Pessoal, bom dia a todos, eu agradeço todo mundo que se inscreveu, nós tivemos mais de 600 inscrições, isso foi muito legal, a gente ficou bem feliz com esse resultado. Para aquelas pessoas que não conseguiram acompanhar o primeiro vídeo que nós fizemos na semana passada, nós disponibilizamos um link no YouTube, através do LinkedIn, ou para quem quiser também pode pesquisar no próprio YouTube, sobre o webinar, o que é biotecnologia, está lá dentro do canal da Infoers HT, então aí eu acho que é uma boa dica para nós começarmos a entender o que é biotecnologia. Nós tomamos a decisão de compartilhar esse vídeo porque nós entendemos que aquela primeira apresentação, ela servirá de base, tanto para o que nós vamos ver hoje, assim também como as apresentações que virão a seguir. Outro ponto importante é que nós planejamos também no futuro disponibilizar as apresentações que nós estamos fazendo agora, só que nós não sabemos ainda quando que isso vai acontecer. Talvez demore um pouco por conta de algumas questões que nós estamos ajustando, mas enfim, o que eu queria compartilhar com vocês, então, é essa questão que nós temos um vídeo já disponibilizado da primeira apresentação do webinar. Outro ponto que eu queria fazer é em relação a uma errada, certo? Na semana passada, eu me referi ao hormônio do crescimento humano como TDAH. Gente, essa sigla existe, mas não é o hormônio do crescimento humano. O que eu queria ter dito naquele momento era HG. Eu também queria agradecer tanto o time da Infoers no Brasil, como também na Suíça, que vem trabalhando nessas últimas semanas com muito afim, com muita dedicação. E eu acho que esse projeto não teria sido possível sem esse trabalho em conjunto de todo mundo e todos somando esforços para estar realizando esse webinar. Obrigado, pessoal. Nossos canais, nossos principais canais, são o próprio LinkedIn, você pode acessar o nosso LinkedIn Infoers Latam. Nós temos todo o pessoal que trabalha lá dentro sempre atualizando, tentando ver o que tem de novidade e também de comentários. E a gente sempre tenta responder o mais rápido possível. Temos também contatos de e-mail e telefone, ok? Bem, pessoal, vamos começar então a ver o seminário de hoje, o seminário online. Então, o título da nossa apresentação hoje é Como Otimizar o Uso do Agitador Orbital. O agitador orbital que nada mais é que o nosso shaker. Meu nome é Wilson Ferrari, eu sou graduado em Engenharia Química, tenho mestrado e doutorado na área de bioprocessos e trabalho direto e indiretamente com pesquisa e desenvolvimento há 10 anos. O objetivo do nosso curso é fazer a divulgação do conhecimento de bioprocesso e também fomentar trocas de experiência. Por isso, é bem importante que vocês mandem aí suas dúvidas para nós conseguirmos interagir. O webinar da semana passada foi O que é Biotecnologia? Hoje nós veremos como otimizar o uso do agitador orbital e nas próximas semanas veremos Dominando o Biorreator e, por fim, Caminhos da Bioconversão. Esse projeto do webinar nasceu a partir da escola de fermentação que nós queremos implementar aqui no Brasil. Ela será realizada na cidade de Belo Horizonte pela primeira vez e com os mesmos objetivos. A divulgação da biotecnologia e também fomentar trocas de experiências. O grande diferencial dessa escola de fermentação que nós queremos fazer é oferecer uma visão prática, já que nós vamos contar com shakers e biorreatores para todo mundo conseguir colocar a mão na massa e sentir como é trabalhar com o bioprocesso. E hoje, o que nós vamos ver durante os 45 minutos que durará mais ou menos essa apresentação? Primeiramente, quem é a InfoRxHT? Vou fazer uma introdução bem rápida do nosso grupo. Em seguida, fenômenos envolvidos no preparo do inóculo. Vou estar falando sobre a agitação orbital e também o esquema do fenômeno que acontece dentro do Erlenmeyer. E, por fim, eu vou encerrar falando dos parâmetros do crescimento otimizáveis em shaker. Daí, vou abordar fatores biológicos e físicos, físico-químicos, e falar também do nosso cookbook, que é o nosso livro de receita. Para aquelas pessoas que forem tendo dúvidas ou comentários ao longo da apresentação, podem escrever a sua dúvida no chat. O Ítalo, que está sendo o nosso moderador hoje, ele vai classificar as perguntas e, no final, eu vou tentar respondê-las, claro, na medida do possível. Bem, falando então um pouquinho sobre nós. A empresa, ela foi fundada em 1965, através do Alexandre Erlenko, e nesse ano também ele lançou a primeira patente da Infoors HT. Já em 1967, nós tivemos o primeiro shaker aplicado às altas velocidades. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da história, ou então dos equipamentos que nós temos, eu recomendo o nosso site, inforce-ht.com, ou também nos seguir lá no LinkedIn, através do Infoors Latam. Toda segunda-feira, nós tentamos dar alguma dica em relação ao bioprocesso, ou então alguma novidade que nós julgamos ser pertinente na área de biotecnologia. O nosso time no Brasil, então, é composto pelo Christian, pelo Antônio, pelo Ítalo, pelo Luiz, por mim e também o Stefan, que é a nossa ponte direta lá para customizações que fica na nossa base na Suíça. Quero agradecer de novo, além desse time que vocês estão vendo aí no slide, e também o time que está lá na Suíça, que tem nos ajudado bastante, inclusive, com essa apresentação. Bem, eu acho também muito relevante, já que nós vamos falar de shakers, eu apresentar alguns shakers da Infoors, já que nós somos líderes mundiais em termos de agitador orbital. Então, nós temos o Ecotron e também o Multitron Standard, ambos possuem uma precisão muito grande no controle de agitação, e é uma escolha segura para quem quer fazer um controle preciso da agitação e da temperatura. Lembrando que hoje nós vamos ver aí o quão importante é esses dois parâmetros para um bioprocesso desenvolvido em shaker. E para aquelas pessoas que são, ou projetos que são mais exigentes, nós temos o Minitron e o Multitron, o irmão mais novo e o irmão mais velho, que daí já são equipamentos que contam com características que são bem mais flexíveis, e para culturas de processo, que às vezes acaba requerindo algumas especificações a mais, alguns detalhes a mais. Além disso, é um ótimo equipamento também em termos de controle preciso, tanto da temperatura como da agitação. Recordando o que nós vimos semana passada, foi que biotecnologia é uma área multidisciplinar, porque nós temos vários profissionais com diferentes especializações trabalhando num projeto maior. Vimos também que bioprocesso é a conversão de um substrato num produto, e para isso nós utilizamos um agente biológico, normalmente um micro-organismo, ou então uma célula. O crescimento microbiano desses agentes biológicos é dado através de quatro fases, que seriam as fases do crescimento microbiano, que são a fase lag, a fase log, a fase estacionária, e também a fase de morte celular. Na fase log, que é um dos pontos críticos do crescimento, lembrando que esse crescimento é um crescimento do tipo assexuado, é um tipo de reprodução assexuada. Nós temos essa equação que nós linearizamos, nós linearizamos, nós vimos que o n é o número de células, o n0 é o número de células iniciais, o t minúsculo é o tempo, e o mi, que esse daqui é um parâmetro que nós vamos ver bastante ao longo da apresentação de hoje, é a velocidade específica no qual o micro-organismo cresce. Bem, feitas as apresentações, vamos começar vendo agora fenômenos envolvidos no preparo do inóculo. Então, qual que seria o esquema do início, como que nós começamos um bioprocesso? Aqui nós temos um resumo, um dos caminhos da forma como isso pode acontecer. Então, primeiramente, um pesquisador vai identificar uma cepa, ou então ele vai isolar uma cepa a partir da natureza, em seguida nós criamos um banco de dados para poder fazer um backup desse material genético, desse micro-organismo, em seguida nós fazemos a reativação desse micro-organismo num procedimento chamado pré-inóculo ou pré-cultura. Na fase de inóculo, nós fazemos a adaptação desse micro-organismo para o processo final que nós desejamos realizar. Normalmente, esse processo final é realizado em um biorreator ou ele pode ser executado também em um shaker. E qual que seria o contexto no qual utilizamos agitador orbital para poder fazer o preparo do inóculo? Bem, primeiro é que nós temos como referência que o micro-organismo já foi reativado naquela fase de pré-cultura. E quais seriam as possíveis aplicações que nós temos para criar esse inóculo? Primeiro, então, é gerar produção de pequenos volumes em Ehlermeyer, uma situação bem comum dentro de um laboratório. Você quer gerar material, você quer gerar caldo fermentado, às vezes por um simples teste, então nós fazemos isso em shaker. Segundo ponto, estudo de meio nutricional, screening, liagens ou aquilo que você quiser fazer o estudo. É bem importante esse ponto, por quê? Imagina o cenário que você quer fazer o estudo de um determinado meio de cultura, de uma determinada fonte de carbono. Você faz um planejamento experimental que envolve, por exemplo, 60 experimentos e você planeja fazer isso em duplicata. Se você for realizar todos esses experimentos em biorreatores, às vezes pode se tornar inviável. O que seria mais adequado? Primeiro fazer um screening de uma forma mais simplificada dentro de um shaker. Aí sim, você já tendo escolhido os seus parâmetros, as suas condições, você acaba utilizando o biorreator, que é uma forma mais controlada de você guiar um bioprocesso. Uma outra aplicação possível é o famoso Concept Prove. Isso é muito comum, principalmente quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento, quando quer fazer um teste de viabilidade. Muitas vezes nasce uma hipótese do novo produto ou de um novo processo, e antes de você iniciar um estudo complexo com várias variáveis, você faz um teste simplificado para poder ver a viabilidade do fenômeno que se pretende estudar. E por fim, nós também temos o próprio volume de inoculação. Quando nós queremos inocular um biorreator grande, nós geramos então um pequeno volume para fazer essa transferência de material. Bem, agora que nós vimos as possíveis aplicações, vamos começar a entender como que a gente consegue planejar um bom experimento dentro do nosso shaker. Os dois parâmetros mais importantes e que vão estar presentes em todos os bioprocessos em shapes é a agitação e a temperatura. A função da agitação é fazer a suspensão do agente biológico. Então, em outras palavras, se nós adicionarmos, vamos pegar esse sistema esquemático aqui, nós temos um Erlenmeyer e nós temos um esquema do que está acontecendo dentro do Erlenmeyer. Então, imagina que nós colocamos o micro-organismo aqui na fase líquida. Nós queremos que esse micro-organismo fique distribuído de uma forma homogênea. Portanto, é bem adequado nós utilizarmos essa agitação orbital para promover essa homogenização. Além do micro-organismo, nós também temos que homogenizar os nutrientes que nós colocamos na fase líquida no preparo do meio de cultura. E a agitação vai realizar essa mesma função de suspender e também homogenizar a fase líquida. E, por fim, nós também temos o aumento da interface gás-líquido. Toda vez que nós promovemos a agitação dentro do shaker, o que acaba acontecendo? Forma-se essa concavidade, não sei se vocês conseguem ver nessa representação, imagino que sim, forma-se uma concavidade entre a fase líquida e a fase gasosa. Essa linhazinha onde acontece o contato entre essas duas fases, nós chamamos de interface. Quanto maior essa interface, maior são as trocas dos gases, da fase gasosa para a fase líquida. E a temperatura? Por que ela é importante? Primeiro, ela é importante porque nós queremos um controle homogêneo. Daqui a pouquinho eu vou justificar o melhor por que isso é tão importante. E também nós queremos garantir o crescimento homogêneo dentro do shaker. Por quê? Dentro do Ehlenmeyer, nós queremos que tanto do lado esquerdo como do lado direito do nosso Ehlen, que o crescimento aconteça de uma forma igual. E, analogamente, nós também queremos que o crescimento aconteça da mesma forma e com a mesma velocidade em qualquer ponto do nosso shaker. Por isso, é importante nós termos uma temperatura homogênea. Bem, entrando um pouquinho mais dentro do nosso shaker, nós vamos ter o Ehlenmeyer. E nesse slide agora, a ideia é como se nós colocássemos uma lupa no Ehlenmeyer para poder entender o fenômeno que acontece lá dentro. Apesar de ser uma representação esquemática, essa representação nos dá uma boa ideia dos parâmetros que nós temos que controlar e como que a gente consegue pensar em termos de bioprocesso quando nós estamos falando de shaker. Primeiramente, assim como eu já mencionei, os dois parâmetros mais importantes são a temperatura. A temperatura, normalmente, ela é representada por T. E também o acesso que o micro-organismo tem ao oxigênio dissolvido que está na fase líquida. Nós quantificamos esse oxigênio através de um parâmetro chamado OTR. Daqui a pouco, eu vou explicar melhor o que é esse OTR. E por que esses dois parâmetros são importantes? Para responder isso, a gente consegue analisar essa equação que nós já vimos, essa equação que está do lado direito do slide. Nós desenvolvemos ela na apresentação anterior. E esses dois parâmetros estão atrelados com esse mi, que é a velocidade específica do crescimento. Vamos lá, então, entender o que acontece dentro do shaker. Vamos imaginar que essa parte azul do slide é a nossa fase líquida. E a fase que está nessa caixinha branca é a nossa fase gasosa. Quando nós falamos de fase gasosa, normalmente nós estamos nos referindo ao ar. O ar, a 37 graus em 1 atm, normalmente contém 21% de oxigênio em termos de concentração. Quando nós falamos em concentração, nós também conseguimos reescrever essa porcentagem em miligramas por litro. Então, fazendo a conversão, nós teríamos aproximadamente 300 miligramas de oxigênio dentro do ar na fase líquida. Se essa fase, perdão, na fase gasosa, se essa fase gasosa permanecer em contato com a fase líquida que está em azul, que está em azul, o ar que contém o oxigênio, esse oxigênio, assim como os outros gases, eles vão passar através dessa interface gás líquido para poder se difundir na fase líquida e nós termos uma concentração de oxigênio nessa fase líquida. Se nós tomarmos como referência a lei de Henri e a lei de Raul, nós chegamos que a concentração, após um tempo longo de exposição, a concentração do oxigênio será de 7 miligramas por litro, considerando 37 graus em 1 atm. Então, isso daqui é o fenômeno que acontece de difusão do oxigênio para a fase líquida. No entanto, além de nós termos essa difusão, desse fenômeno acontecendo, nós também vamos ter o fenômeno biológico, porque nós vamos ter algum agente biológico, seja uma célula, um fungo, uma levedura ou então uma célula animal. Ao longo do tempo, esses micro-organismos, eles vão consumir o oxigênio que vai para a fase líquida e vão expelir dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, que é o nosso CO2, ele vai se difundir de volta para a fase gasosa. Paralelo a esse fenômeno de difusão, consumo e difusão novamente do CO2, nós vamos ter os nutrientes que foram adicionados no meio de cultura, sendo convertido em produtos. E para nós homogenizarmos esse meio e garantirmos a cinética, tanto de crescimento celular, como também a cinética de difusão do oxigênio da fase líquida para a fase gasosa e a difusão do dióxido de carbono da fase líquida para a fase gasosa, nós vamos utilizar a agitação e também o controle de temperatura. Beleza? Pessoal, apesar disso ser um esquema simplificado e apenas algo esquemático, essa representação nos dá informações que são muito importantes na hora que nós estamos pensando no que acontece dentro do nosso shaker. Então, vamos começar agora a entender agora como que nós começamos o preparo do inóculo. Em termos de equipamento, nós já fizemos o armazenamento do micro-organismo, do micro-organismo, fizemos a reativação desse micro-organismo utilizando também o shaker, e agora nós estamos tentando desenvolver a ideia de como preparar esse inóculo visando uma transferência desse inóculo para um fermentador de bancada. Esse é o contexto, então, da transferência que nós estamos nos aprofundando um pouquinho mais aqui. Vamos começar, então, abordando isso com cinco dicas, e eu já adianto de antemão que a principal dica é a quinta dica. Então, a primeira é, o meio de cultura deve ser semelhante ao da etapa seguinte para evitar a fase lag dentro do biorreator. Então, nós comentamos no webinar passado a diferença entre a fase lag, a fase log e a fase seguinte, que seria a fase estacionária. Então, quando nós preparamos o meio de cultura, a gente tenta forçar um sistema para que essa fase lag aconteça no inóculo e que nós realizamos, e também, em seguida disso, a transferência deve ser feita na fase log. Por quê? Porque nós desejamos evitar essa fase lag dentro do biorreator, que o volume é maior, que o sistema é um pouco mais complexo. Então, toda vez que você for fazer essa transferência do shaker para o biorreator, sempre pegue o teu micro-organismo que está crescendo na fase log e na maior altura possível da curva. Por que que na maior área possível dessa curva? Isso tem a ver com a nossa dica dois, que é fazer a transferência com o maior número possível de células. Isso é importante porque o crescimento do micro-organismo, ele obedece, ou melhor, ele segue um modelo exponencial. Então, quanto maior a quantidade, quanto maior o N0, ou seja, o número de células iniciais que nós colocamos dentro do biorreator, maior será, mais favorável será, o crescimento da biomassa dentro do biorreator. Uma outra dica que nós fazemos aqui é utilizar a proporção de 10% para realizar essa transferência. Do que eu estou falando? Se você deseja, por exemplo, fazer, preparar um litro de caldo fermentado dentro do teu biorreator, transfira 100 ml do teu caldo fermentado com a cultura, que veio a partir do shaker, e coloque 900 ml do teu caldo fermentado fresco. E isso, então, vai ser o momento zero do teu bioprocesso dentro do biorreator. A dica um e a dica dois a gente consegue explicar de novo com essa equaçãozinha linear, sendo que a dica dois tem a ver com o ln do N0, certo? E a dica um tem a ver com o Mi, da velocidade de crescimento do micro-organismo. Vamos agora para a nossa dica três. Evitar remoção das células do inóculo. O que é muito comum dentro de um laboratório? Toda vez que a pessoa que está operacionalizando o crescimento celular, ela tem dúvidas do quanto está crescendo, vai lá, tira uma alíquota para poder colocar essa alíquota, depois de diluições no espectrofotômetro, para poder quantificar a biomassa. Só que isso não é uma boa coisa, por quê? Toda vez que você tira células dali de dentro, você está tirando biomassa. Como o crescimento, cito novamente, é exponencial, você está atrapalhando o desenvolvimento que seria natural do seu micro-organismo dentro do Erlenmeyer. Uma solução para evitar isso é utilizar o CGQ, que é o Cell Growth Quantifier, e ele faz a quantificação online da biomassa. Então, se você usa esse tipo de estratégia, você vê o crescimento em tempo real do que está acontecendo com a sua biomassa dentro do seu shaker. A dica 4 é para aquelas pessoas que são ansiosas. Então, o que é a dica 4? Evitar a abertura da porta ou interrupções desnecessárias. Por que isso é importante? Porque a gente tem que evitar fazer perturbações no nosso sistema de agitação, no nosso sistema de cultura. Quando nós abrimos a porta da incubadora, nós causamos perturbações na temperatura, causamos perturbações na umidade, nós corremos o risco de contaminação, porque nós estamos colocando uma massa de ar lá dentro da incubadora, que inicialmente estaria externo a essa incubadora. E também, quando utilizar um shaker, um orbital, uma incubadora do tipo orbital, utilizar portas com frenagem. Porque se a porta possui um sistema de frenagem, ela evita baques no próprio equipamento, e esse baque seria uma perturbação no sistema de agitação. Então, a dica 4 tem a ver de novo com a nossa cinética de crescimento microbiano. E agora, vamos para a nossa dica mais importante de todas, a dica 5, que é utilizar o volume adequado do Ehlenmeyer. E assim, nós temos um volume adequado porque nós não podemos nem colocar de menos e nem colocar cultura de mais dentro da nossa vidraria. Vamos ver agora os dois extremos, o que acaba acontecendo. Então, vamos lá, no primeiro subtópico aqui do item 5. Quanto maior o volume de meio de cultura adicionado, menor é a área superficial e menor é a transferência gasosa. Por que isso acontece? Devido à geometria intrínseca do Ehlenmeyer, quanto maior o volume que nós colocamos, menor é essa interface, que seria o contato do gás com o líquido. Nesse desenhozinho esquemático, a gente consegue ver isso claramente. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma área de contato entre o gás e o líquido maior. E aqui, onde nós temos um volume grande, nós temos uma área de contato menor entre a fase gasosa e a fase líquida. E por que nós não podemos colocar um volume pequenininho, colocar só uma gota ali dentro do nosso Ehlenmeyer? Primeiro que nós vamos reduzir drasticamente a produtividade do teu equipamento. Por quê? Você vai ter um monte de Ehlen dentro do teu equipamento, um monte de frasco, com uma massa muito pequena de meio de cultura e de biomassa. Isso não é adequado para quando nós desejamos aumentar a produtividade dos sistemas. E também, se nós colocarmos só uma gotinha ali dentro, nós vamos favorecer muito a taxa de evaporação. Então, em alguns casos, a gente acha que está gerando biomassa, mas na realidade, nós estamos perdendo água da fase líquida para o meio, de forma a concentrar o meio de cultura. E qual seria, então, a solução disso? Quais são os volumes que nós podemos utilizar para nós termos um bom bioprocesso? Vamos lá. A resposta está aqui. 33% no máximo em relação ao volume total da vidraria e 10% no mínimo, sendo que o ideal são 25% e toda essa lógica aqui da quinta dica, nós conseguimos explicar através da velocidade de crescimento do micro-organismo. Pessoal, nós vimos as cinco dicas. Essas cinco dicas são bem importantes. Eu acredito que praticamente em todos os bioprocessos que nós desenvolvemos em Shaker, nós devemos seguir elas. Só que, no entanto, em alguns casos, nós temos condições especiais que nós temos que atender. Então, aqui a primeira que nós temos é o controle da umidade. Isso é bem importante quando nós trabalhamos com células de animais. Nós temos que ter, em alguns casos, pintura antimicrobiana, certo? A atmosfera modificada, para aqueles casos que a gente tenta utilizar CO2 para fazer o controle do pH ou, então, de oxigênio, que por algum motivo nós queremos controlar o oxigênio da fase líquida. A descontaminação com luz UV no fluxo de circulação de ar. Isso aqui é bem importante. Às vezes, nós não nos atentamos a isso. Mas alguns equipamentos, como, por exemplo, o Multitron, a circulação de ar chega até 450 metros cúbicos por hora. Isso aqui é uma vazão muito grande. Então, imagina toda essa massa de ar entrando dentro do equipamento. Em alguns casos de micro-organismos que são muito sensíveis ou, então, que nós trabalhamos com risco biológico maior, é bem adequado utilizar um sistema de UV para poder fazer a esterilização desse ar. E também, ainda em termos de iluminação, trabalhar com iluminação LED para micro-algas. A micro-algas é um tipo de micro-organismo fototrópico e ela precisa, como fonte de carbono, luz. Então, é bem importante ter o equipamento que seja adequado para esse tipo de aplicação. Outro cuidado que são essenciais é a questão do sistema de fácil higienização. Então, se o seu equipamento tem cantos arredondados, se ele possui um dreno para você poder jogar água lá dentro, escoar essa água e quantidades mínimas de componentes mecânicos, isso facilita bastante a higienização e esterilização da incubadora. Isso é bem importante quando nós trabalhamos com micro-organismos, alguns fungos que acabam gerando esporos e vai para o ar. Enfim, é complicado trabalhar com esse tipo de micro-organismo e para isso nós temos que ter um shaker que seja de fácil higienização. Outra dica bem importante e que facilita muito, mas muito mesmo, a vida de quem trabalha com bioprocesso, que é o controle online dos parâmetros. Aqui, eu coloquei três situações, mas é o controle da biomassa, o controle online da biomassa, nesse caso nós vamos fazer a quantificação online da biomassa utilizando o sistema CGQ. Nós podemos fazer a adição de nutrientes e de solução tampão. Eu vou falar um pouquinho melhor desse sistema, que é o LIS, que é o Liquid Injection System, e também utilizar um software de controle. Nós, na Inverse, utilizamos o IV. Então, por exemplo, para quem trabalha com micro-algas, é possível você fazer toda a simulação das diferentes intensidades luminosas ao longo do dia, isso dentro do bioreator. Perdão, falei bioreator, mas eu quis dizer shaker. É possível fazer isso também, inclusive, dentro do bioreator, mas nesse caso aqui a gente está falando de shaker. Empilhamento de shaker com influência mínima da velocidade. Algumas vezes nós vemos alguns equipamentos que falam olha, é possível empilhar o equipamento. Só que não adianta fazer o empilhamento do equipamento se nós tivermos que trabalhar, por exemplo, a 50 RPM. A gente precisa de uma velocidade adequada de agitação no nosso agitador orbital. A utilização de stickstuff e também de suportes especiais. Gente, eu sou um grande fã do stickstuff. O stickstuff, esse tapetinho verde, ele dispensa, então, você utilizar aqueles clamps, que seriam aquelas garras. E quem trabalha com garras sabe o quão chato é aquilo. Toda vez que você usa uma vidraria diferente, você tem que trocar a garra. Às vezes, o parafuso acaba empenando. Às vezes, a vidraria cai, quebra. É difícil tirar aquilo lá. Em outros casos, é feito um ajuste técnico no qual a pessoa acaba colocando o elástico. Esse elástico resseca, ele rompe. Enfim, é um transtorno. Muito mais simples utilizar o stickstuff que você só posiciona o teu frasco em cima desse tapetinho verde, que é o stickstuff, e começa a trabalhar. Outro ponto importante é que o stickstuff, ele possibilita e também facilita utilizar alguns acessórios adicionais. Então, isso acaba facilitando utilizar, por exemplo, tubos, aqueles tubos falcons, placas para microtitulação e uma vasta gama de acessórios e tipos de frascos. Outro ponto importante é a utilização de temperaturas extremas no sistema de fermentação em shaker. Por quê? Às vezes, nós pegamos micro-organismos que são extremófilos. Por exemplo, tem micro-organismo que cresce bem a 4 graus Celsius. Nem todo equipamento está adequado para esse tipo de situação. Então, o equipamento tem que ter um sistema de refrigeração diferenciado para poder conseguir atender esse tipo de demanda ou ele poder ser acoplado num sistema de refrigeração externa. Às vezes, o laboratório já possui uma câmera fria ou então um sistema que seja adequado para esse tipo de refrigeração. Em alguns equipamentos, já é possível fazer essa intercambiação. Para fixarmos, então, aquela questão da quinta dica, vamos fazer um exercício aqui bem simples, que é só completar essa tabela. Então, o que essa tabela tem? O que ela é? Eu selecionei aqui o volume total, que seria o volume de frascos, de três Ls que são muito utilizados no dia a dia de qualquer laboratório de biotecnologia, que é o Erle de 125 ml, o Erle de 250 ml e o Erle de 500 ml. Então, quais seriam os volumes? Máximo, ideal e mínimo. Bem, fazendo uma continha bem rápida, nós temos, então, essa resposta. Eu destaco aqui o Erle Mayer de 250 ml. Por quê? É muito comum no dia a dia o pessoal colocar 100 ml de meio de cultura dentro desse Erle Mayer. E quando nós pegamos o volume máximo de utilização, é só 82 ml. Isso aqui é uma causa bem comum. Às vezes, o pesquisador ou então a pessoa que está trabalhando com bioprocesso usa diferente frascos para poder fazer uma duplicata e não sabe por que o experimento deu diferente, certo? Uma das possíveis explicações é a própria geometria do Erle Mayer que você está utilizando dentro do teu shaker. Mas eu sei que agora todo mundo vai seguir essa dica e todo mundo vai fazer isso de uma maneira correta, ok? Vamos começar, então, agora falando dos parâmetros de crescimento e esses parâmetros que são otimizáveis em shaker. Vamos começar, então, com alguns lembretes e dicas. Primeiro é que a primeiro lugar para você encontrar informação é na literatura. Se caso o teu sistema que você começou a trabalhar é um sistema muito novo, que a literatura é escassa, um bom lugar para você poder encontrar informações é o próprio habitat natural do seu micro-organismo. Um exemplo aqui, que eu particularmente acho muito bonito é de alguns pesquisadores que, sob a demanda de encontrar micro-organismos que degradassem plástico, polímeros, eles foram isolar micro-organismos em lixões, pois os micro-organismos, esses lixões, já estavam habituados a esse tipo de substrato. Então, isso aqui é uma dica que eu acho que é bem importante para quem está começando a pensar em como otimizar o seu bioprocesso. Segunda coisa é fazer um planejamento experimental para entender o crescimento. Então, assim, se você que está à frente de uma demanda, de um bioprocesso, se você entende questões básicas de estatística, entende um pouquinho melhor ferramentas de planejamento experimental, utilize isso no teu estudo, porque você vai ter ferramentas importantes para o desenvolvimento do seu bioprocesso. E quando a gente fala bioprocesso em um sistema orbital, do que nós estamos falando? Novamente, aquela história de converter um substrato num produto, Nesse caso, nós vamos utilizar a vidraria Ellen Mayer e o nosso agente biológico, ele pode ser uma célula, um micro-organismo ou uma enzima. E nós vamos estar sujeitos a fenômenos físicos, fenômenos químicos e biológicos. E quais são esses fenômenos que eu estou falando? É justamente esse esquema que nós vimos agora há pouco em um slide anterior. Maravilha? Vamos para a próxima parte, então. Vamos começar vendo os fatores biológicos e nutricionais. Esses fatores biológicos e nutricionais, nós já conversamos um pouco lá no webinar passado. Nesse caso aqui, nós estamos falando do meio de cultura. Quando a gente fala do meio de cultura, nós falamos do meio nutricional. E daí ele tem que ter esses elementos. Água, fonte de energia, fonte de nitrogênio, sais minerais e elementos traços. Aí você vai ter que recorrer à literatura ou então entender o seu micro-organismo, ou então a rota de produção da tua molécula-alvo para poder fazer um bom planejamento. Segunda coisa, utilize uma linhagem de cultura adequada, ou melhor dizendo, utilize um banco de cultura adequado. Quando eu falo banco de cultura, é bem importante nós utilizarmos estratégias como, por exemplo, criogenia. Só para exemplificar isso, se você trabalha com E. coli, E. coli é um micro-organismo que sofre mutação relativamente rápido, principalmente quem trabalha com plasmídeos. Então, se você faz um banco criogênico e você sempre pega o mesmo micro-organismo para poder realizar os seus estudos, isso, de certa forma, mitiga o risco de você chegar no final do teu bioprocesso e você estar trabalhando com uma linhagem diferente do qual você começou a trabalhar. Então, utilize criogenia, que isso daí é uma coisa, uma ferramenta bem importante. E na parte de planejamento, entenda o tipo de cultura e os cuidados intrínsecos do micro-organismo que você está utilizando. Por exemplo, se você trabalha com leveduras, normalmente, leveduras gostam de ambientes ácidos, aqueles ambientes que trabalham com pH entre 5 e 6 de pH. Então, tenta oferecer para o teu micro-organismo esse tipo de situação, esse tipo de ambiente para ele se desenvolver. Dado esse planejamento, nós podemos utilizar algumas ferramentas que são bem importantes e que abrem novas portas para a nossa pesquisa ou então para o estudo de um determinado processo. Eu sugiro aqui duas ferramentas. O LIS, que é o Liquid Injection System, ele serve para fazer o controle do pH e como que ele funciona. Ele é essa partezinha superior aqui que vocês conseguem ver nessa foto. Ele tem um cartucho onde nós conseguimos colocar uma solução. se nós colocarmos solução tampão ali, a gente consegue fazer uma espécie de controle do pH dentro do Erlen-Meyer. Ou uma outra opção, uma outra estratégia que nós podemos adotar é fazer um estudo de um estudo nutricional do que está acontecendo dentro do Erlen. Então, nós podemos simular uma espécie de batelada alimentada através do dropping de um determinado meio de cultura ou então de um determinado novo substrato, de uma nova fonte de carbono para o teu micro-organismo. E o ideal mesmo é utilizar esse sistema LIS, que é o Liquid Injection System, acoplado com o CGQ. Aqui a gente consegue, nessa foto, ver esse sistema. Então, aqui em cima, nós temos o LIS e aqui embaixo nós temos o CGQ. Dessa forma, nós conseguimos ver em termos de biomassa a resposta que o nosso sistema biotecnológico está tendo em relação a um pH ou então uma determinada nova fonte de carbono. Vamos agora ver os parâmetros físico-químicos que nós podemos controlar no nosso bioprocesso. O primeiro, o primeiro grupo que eu vou falar para vocês é o controle da temperatura e também de pH. A temperatura e o pH ela deve ser homogêneo nos frascos, obviamente, daqueles experimentos que devem ser homogêneos como, por exemplo, duplicatas. E o controle do pH a gente consegue fazer através do sistema LIS, adicionando solução tampão. Já o controle do acesso que o micro-organismo tem ao oxigênio ele não é tão simples quanto o controle da temperatura e o controle do pH. Por que eu digo isso? O controle da temperatura e do pH eles podem ser feitos de uma forma direta. No caso do acesso que o micro-organismo tem ao oxigênio dissolvido, a gente precisa estudar o conceito envolvido por trás e também algumas estratégias de nós fazermos esse controle. o acesso que o micro-organismo tem ao oxigênio, que seria a taxa de transferência de oxigênio, a gente referencia isso através do OTR. O OTR é a síngula em inglês que significa Oxygen Transfer Rate. E o OTR ele depende do que? Da velocidade de agitação que nós colocamos no shaker, depende do diâmetro do orbital que o shaker está utilizando e também depende da temperatura. Só que como a temperatura nós já estamos controlando aqui em cima, eu vou me focar mais nos próximos slides na velocidade de agitação e também no diâmetro do rotor do orbital. Começando agora então pela velocidade de agitação. Então quanto maior a velocidade de agitação maior é a transferência de oxigênio e maior também é a tensão de cisalhamento. A velocidade que a gente fala de agitação seria uma velocidade angular que a gente consegue entender ela através dessa equação. Então aqui nós temos o deslocamento angular dividido por uma variação de tempo. Considerando que o shaker ele vai estar orbitando em volta de um eixo nós vamos ter um círculo. Então a gente consegue fazer 2π dividido por T. como 2π seria a rotação completa nós conseguimos definir RPM que é rotações por minutos. E quais seriam as limitações da velocidade de agitação já que quanto maior a agitação maior a transferência de oxigênio. Para os micro-organismos a nossa limitação é a fixação dos frascos no próprio sistema de agitação. E para as células animais de animais nós temos temos a questão do rompimento celular devido à tensão do cisalhamento. Lembrando que a tensão do cisalhamento é uma espécie de taxa de deformação. Próximo parâmetro então é a questão do diâmetro do orbital. Então quanto maior o orbital maior é a força centrífica relativa medidas em força G ou força gravitacional e menor é a tensão do cisalhamento. Essa equação aqui que vocês conseguem ver do lado direito é a equação que relaciona a força G com o diâmetro de orbital e também a velocidade angular média de rotação. Essa equação aqui é importante porque ou nós fornecemos o diâmetro de orbital junto com a velocidade angular ou a outra opção que nós temos é fornecer a força G para nós entendermos o nosso sistema o nosso bioprocesso. Em termos de transferência de oxigênio a gente consegue medir também uma outra forma de medir esse acesso que o micro-organismo tem ao oxigênio é através desse parâmetro KLA. Então olha só se nós trabalharmos pegando esse exemplo como referência trabalharmos com um frasco de 500 ml utilizando 50 ml a uma rotação de 210 rpm nós temos com 25 milímetros aproximadamente 40 um KLA de 40 por hora. Se caso nós trabalharmos com o dobro desse diâmetro com 50 milímetros nós mais que dobramos o KLA porque o KLA acaba passando de 100 por hora. Então algumas recomendações finais em termos de agitação para o seu micro-organismo o diâmetro de rotor de 25 milímetros ele pode ser utilizado para qualquer tipo de sistema ele acaba produzindo excelentes resultados. A recomendação é para frascos com volume entre 25 milímetros a 2 litros e agitação normalmente ela acontece entre 100 e 300 rpm. Para quando nós trabalhamos com um sistema com orbital de 50 milímetros a recomendação é para frascos maiores de 2 a 5 litros e é indicado também para cultivo de células já que a tensão do cisalhamento ela é menor e a agitação normalmente fica entre 50 e 200 rpm. Uma outra dica bem legal que eu posso dar aqui é utilizar o rotor de 3 milímetros o rotor de 3 milímetros nós conseguimos utilizar placas de micro-titulação e também aquelas placas de poços profundos e a agitação já é uma agitação bem superior de 800 até 1000 rpm nessa figura aqui do lado direito nós conseguimos ver o sistema de agitação então quando nós utilizamos de 800 até 1000 rpm nós temos uma agitação mais vigorosa do nosso sistema para finalizarmos então eu vou mostrar um exemplo de aplicação do nosso livro de receita para todo mundo que quiser esse livro de receita dar um alô para nós que nós tentamos disponibilizar esse cultivo que eu vou mostrar para vocês ele está lá entre a página 29 e a página 23 e ele explica como cultivar Saccharomyces cerevisis então para você para você que quer cultivar Saccharomyces cerevisis a gente tem o esquema aqui de como que seria o meio de cultura como que seria um processo para realizar isso então nós vamos ter um pré-inóculo um inóculo e também a utilização de um bioreator então nós temos aqui a descrição do processo A a descrição do processo B e a descrição do processo C aqui ele já traz o meio de cultura eu peguei o exemplo mais simples possível porque tanto no processo A como no processo B como no processo C é utilizado o meio de cultura YPD que ele utiliza extrato de levedura peptona e dextrose tanto no processo A como no processo B nós já temos aqui o tamanho do orbital adequado e a velocidade de agitação assim como a temperatura o que vai mudar do A para o B é o tempo de cultivo que cada um dos micro-organismos vai ter e para finalizar a gente acaba usando esse mesmo processo no processo C que daí já utiliza um bioreator lembrando que se você utilizasse algum açúcar diferente como por exemplo glicose no processo C é interessante adicionar glicose também no processo B para o seu micro-organismo já ir se adaptando a degradar esse tipo de substrato resumo de hoje então escolha o diâmetro adequado do teu rotor 25 milímetros é um uso universal 50 milímetros para grandes volumes de células 3 milímetros para micro-placas de 96 poços a velocidade utilize a velocidade correta de agitação utilize também o volume adequado para o frasco e também forneça nutrientes suficientes e gente vamos minimizar também a interrupções do nosso bioprocesso pessoal eu vou tentar agora responder algumas das dúvidas que nós temos aqui no chat vamos ver se temos dúvidas então vou ler aqui bem agradeça o pessoal aí que está falando que a gente está tendo uma boa iniciativa opa aqui achei as dúvidas agora estou no lugar certo é Eduardo para reatores industriais com volumes maiores ainda é viável uma taxa de inóculo de 10% olha Eduardo depende certo na maioria dos casos sim mas quando nós trabalhamos com bioreatores industriais a gente precisa entender como é que está sendo o preparo do CID porque só explicando o CID é aquele volume que nós vamos utilizar a etapa seguinte o nosso inóculo que nós vamos inocular a etapa seguinte em alguns casos por exemplo quando nós utilizamos um sistema que está preparando o CID que esse sistema já está bem otimizado que ele tem uma grande produtividade de biomassa a gente consegue em alguns casos específicos utilizar até 1% para poder fazer essa transferência para poder fazer essa nova inoculação ok pergunta da Júlia Freitas o Stickstuff tem tempo de uso acredito que o tempo de uso depende da frequência mas em geral qual o prazo de troca olha só Júlia a vida útil do Stickstuff quando bem utilizado são de 10 anos ok é um tempo bem grande obviamente quando a gente fala em bons cuidados boas práticas de uso do que a gente está falando não é adequado colocar por exemplo soluções com pH elevado com pH muito baixo soluções alcalinas ou soluções ácidas se você fizer um bom uso do equipamento do Stickstuff colocar e tirar o frasco não derrubar meios alcalinos ou extremamente ácidos você vai ter aí você pode utilizar ele por 10 anos que é o tempo de vida útil do Stickstuff pergunta agora da Carolina Costa é possível fazer um scale down em agitador orbital Marina isso sim isso é bem importante e o scale down é uma estratégia aliás deixa eu explicar o que é o scale down pessoal quando nós trabalhamos em escalonamento nós temos o scale up e nós também temos o scale down toda vez que nós falamos em scale up nós estamos falando em ampliar o nosso bioprocesso toda vez que nós falamos em scale down nós estamos falando em reduzir o nosso o nosso processo reduzir de volume sim é possível fazer o scale down e quando nós utilizamos por exemplo estratégias como o LIS que é o LIS Injection System nós podemos fazer simulações e bateladas alimentadas dentro do shaker obviamente que nós não podemos comparar o fenômeno que acontece em termos de transferência de massa dentro de um L.A. Meyer ou então dentro de uma micoplaca com um bioreator industrial no entanto quando nós pegamos sistemas do ponto de vista termodinâmico é possível sim nós fazermos inferências e fazer estudos de grandes processos utilizando o scale down Antônio pode explicar o CGQ novamente sim o CGQ ele é um deixa eu pegar aqui a foto do CGQ aqui ó nessa foto aqui a gente consegue ver o CGQ ele tem uma base essa base ele tem um raio um fecho luminoso que vai de baixo para cima através desse fecho luminoso nós temos o espalhamento da luz dentro do L.A. Meyer e através de alguns filtros matemáticos esse sinal que está sendo gerado esse sinal luminoso nós conseguimos fazer a quantificação da biomassa em tempo real dentro do L.A. Meyer Sara Braga como é feito a ativação da cepa Sara normalmente essa ativação a gente utiliza um meio de cultura às vezes específico ou não e o procedimento é muito parecido com o que nós fazemos no inóculo então se nós pegarmos aqui esse exemplo lá do cookbook nós vamos preparar então um meio com 10 gramas por litro de extrato de levedura 20 gramas por litro de peptona e 20 gramas por litro de dextrose nós vamos preparar tudo isso nas determinadas nas respectivas concentrações nós vamos autoclavar esse material essa solução e utilizando um fluxo laminar ou então algum sistema estéreo nós fazemos a inoculação do micro-organismo dentro desse meio de cultura e levamos esse meio de cultura para poder crescer dentro de um shaker é mais ou menos esse o procedimento que nós usamos para poder fazer a ativação da cepa Antônio parabéns pela parabéns pela apresentação poderia explicar o KLA novamente para mim não ficou muito claro ok o KLA vamos vamos imaginar vamos imaginar essa célula aqui uma E.coli por exemplo ela está dentro do nosso meio de cultura certo ela está lá dispersa nadando dentro do nosso meio de cultura líquido e assim nós temos que entender como que ela consegue ter o acesso do oxigênio como que ela consegue usar o oxigênio que está dentro dessa fase líquida inicialmente esse oxigênio ele está na fase gasosa esse oxigênio ele vai ter que cruzar a interface gás líquido para poder chegar até a fase líquida quando ele estiver na fase líquida ele vai ter que sair do meio da fase líquida e esse oxigênio vai ter que chegar pertinho da 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 cela pertinho da cela tem uma uma espécie de interface que nós chamamos de camada limite esse oxigênio vai ter que cruzar essa camada limite depois esse oxigênio vai ter que chegar na membrana da bactéria para depois entrar dentro da bactéria então veja bem a gente tem um caminho gigantesco que esse oxigênio tem que percorrer para ele poder entrar dentro da célula o KLA ele é um parâmetro utilizado para nós quantificarmos a velocidade certo é uma espécie de velocidade no qual esse oxigênio viaja até o interior do do micro-organismo ok e através desse parâmetro a gente consegue por exemplo estimar parâmetros operacionais para o escalonamento ou então parâmetros operacionais para um scale down ou scale up né e também entender como que funciona o oxigênio que está dissolvido dentro da nossa fase líquida pessoal devido ao tempo eu eu vou pedir para vocês se tiverem mais dúvidas podem enviar para mim suas dúvidas nesse e-mail aqui w.ferrari arroba inforceht.com eu vou tentar responder na medida do possível as eventuais dúvidas ou comentários se vocês querem ter tirar dúvidas ou fazer comentários falar um pouquinho do processo de vocês ou simplesmente abrir o coração sobre a biotecnologia todo mundo está de portas abertas eu como também as outras pessoas que trabalham dentro da inforceht maravilha bem semana que vem nós vamos ter a apresentação a terceira apresentação dos quatro webinars que nós estamos programando a apresentação o título dela vai ser dominando o bioreator ela vai acontecer dia 30 de abril uma quinta-feira às 10 horas lá de novo vai ser feita uma apresentação rápida do time inforceht nós vamos falar o primeiro tópico do que nós vamos conversar é não se precipite primeiro entenda os conceitos dentro desse tópico nós vamos ver o que é um sistema básico de um bioreator os componentes de um bioreator e por fim as diferenças que existem entre um uma incubator orbital e também um bioreator eu espero de coração que todo mundo tenha gostado dessa apresentação nós estamos abertos a sugestões e por favor falem com a gente o que vocês acharam o que vocês estão achando na realidade dessa apresentação e nós nos vemos então lá dia 30 de abril às 10 horas no webinar sobre dominando o bioreator muito obrigado a todos tchau 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 tchau